Fala galera, eu aqui de novo, começando mais um Pergunte para o Vampeta, sem corte. Obrigado aí pelas perguntas, sextou. Vamos aqui, ó, dê um like no vídeo, se inscreva no canal, cada dia eu tô melhorando. E vamos nessa, vem as pegadinhas também, hein. Otávio Porto, Vampeta, pergunta seca. As festas do Neymar são cafezinho perto das festas do Vamp? Lógico. Porra, vai querer comparar eu com o Neymar? Minhas festas, ó, sem escândalos, sem nada, o bicho pega. Leonardo Dias, Vampeta, você gostaria de ter trabalhado com o Eurico Miranda? Sim, eu conheci o Eurico Miranda no Rio de Janeiro, né, eu presidente do Aldax, ele presidente lá do Vasco, em algumas reuniões, mas nunca joguei no Vasco, mas era um cara que eu admirava muito. E é um flocórdem no futebol, né, Eurico Miranda. Borghete Croata. Vampeta, você já recebeu a proposta de mala branca ou mala preta? Ficou sabendo de algum caso quando era jogador? Isso realmente existe? Mande um grande abraço para Jacareí, São Paulo. Aí eu vou sempre ir para o Jacareí, Guararema ali do lado, vou lá no restaurante marinheiro comer um peixe. Assim, eu já recebi mala branca. Mala branca para ganhar o jogo, para perder não. Para perder não existe. Isso eu não sei quem já teve aquele escândalo lá de manipulação de resultado, mas mala branca no futebol tem direto, principalmente na reta final dos campeonatos estaduais brasileiros, Copa do Brasil, existe sim mala branca. Acácio Campos. Velho Vop. Na seleção do Penta, quem tinha mais moral com o grupo? Ronaldinho Gaúcho ou Fenômeno? Manda um abraço para os amigos do clube do Vinho de Laranjeiras. Kikozinho. É. Kikozinho branco e lindo. Essa é velha, ô vagabundo. Um abraço no Rio de Janeiro. Tá boa. Ó. Quem tinha mais moral, com certeza, né, Ronaldo Fenômeno. Ronaldo já era campeão mundial, já era duas vezes melhor do mundo e o Ronaldinho estava começando a surgir e ser o que foi um monstro, né. Joelso Slava. Velho Vop, faz um top 5 das 5 melhores cidades que você conheceu. Top 5. Rio de Janeiro. Paris. A Indovim na Holanda. A Misterdã na Holanda. Lógico, a top, eu nasci na Bahia, então não vou botar a Salvador. Mas vou botar, também minha moda em São Paulo, também não vou botar São Paulo, não. Mas uma cidade, Florianópolis. Top. E em Amsterdã você... A maconha fazia a porra toda. Isaac Santana. Fala, Mestre Vop. Manda um salve para o grupo do WhatsApp Relíquia. Aquele salve aí para o grupo Relíquia do WhatsApp. Vop, conta aquela história de quando você saiu para jantar com o Júnior no lateral da Copa do Mundo de 2002. Eu e o Júnior, a gente sai direto. Por sinal, a gente está gravando aqui. Logo, logo eu estou viajando com ele. A gente vai lá para o Bahia fazer um jogo lá no Barradão. O Júnior é um dos melhores amigos com o tempo. Começamos a carreira junto no Vitória. Eu sou de Nazaré. Ele é de São Antônio Jesus. Municípios vizinhos ali na Bahia. E quando a gente saiu para jantar, foi que ele queria jogar a Copa do Mundo no lugar do Roberto Carlos. Ele tinha sido o melhor jogador contra a Costa Rica. E na sequência, a gente pegava a Inglaterra. E aí na janta, ele falou. Vop, Peter, será que o Filipão está em dúvida entre eu e o Roberto Carlos? Eu digo, você é louco, irmão. O dia daqui é igual para todo mundo. A gente tem que jogar o Roberto Carlos. Aí, jogou como campeão do mundo. E estamos lá entre os 23. Pedro Henrique, fala velho Vop, diz aí. Você já sofreu por causa de alguma peteca? Abraço de Aracajuta, sempre na sofrência. Lógico, estou sofrendo até hoje. A primeira mulher que eu nunca fui casado, mas pago duas pensões e alta. E tem um moleque também, outro filho com outro. Então, eu sofro de pagar pensão. Mas as pensões são justas, são meus filhos e merecem. Mas, mãe, eu quero matar. Gustavo Boa, fala Vop, conta para a gente. Quantos carros você tem e quais são? Manda um abraço para Ibiporá, Paraná. Eu tenho dois carros. Eu tenho uma X5 e tenho um Jeep Compass. É, moleque. As peteca gostam de andar ali. Júlio Gabriel. Fala, Vamp. O Mauro César Pereira saiu da SPI recentemente. Seja sincero, o que você acha dele? Tem muita gente que o idolata por ser um jornalista crítico e bem formado. E outros que o detonam por ser muito rabugento. Qual é a sua opinião sobre ele? Seja sincero. Aqui eu não minto não, irmão. Eu gosto do Mauro César. Eu acho ele isso tudo mesmo. Rabugento. Mal educado. Mete o pau em todo mundo. Mas eu não perco o programa que o Mauro César está. Sou fã de carteirinha. E eles com todo esse defeito, qualidade, não sei o que é. E vai fazer muita falta para a SPI. Burrice dos caras da SPI. Não deixar o Mauro César lá. E onde o Mauro estiver, eu assisto. Ui. VZE. Velho Vup no auge. Quem jogou mais? Gilberto Silva ou Casimiro? Manda um abraço para o Ceará. Aquele abraço para o Ceará. Gilberto Silva. Campeão invicto, inglês, da primeira liga. Jogou muito. E campeão do mundo na seleção. Sérgio Carelli. Fala, Vup. Beleza? A primeira seleção brasileira que eu acompanhei no Mundial foi a de 2002. A atual. Eu nem tenho vontade de assistir aos jogos. Na sua opinião. Se pudesse incluir mais três jogadores naquela seleção do Penta. Quem você levaria? Eu levaria Marcelinho, Alex e Zé Roberto. Eu levaria Alex, Marcelinho. Zé Roberto já foi em várias. Alex, Marcelinho e Miller. Miller dava para ir, não. Danilo Gentili ou Rafinha Bastos? Caralho. São iguais. 50 a 50. Eu não fico em cima do mundo, não. Mas os dois aí são gente boa. Os dois. 50. 50 a bom, 50 para o outro. Counter Strike ou Fortnite? Não sei nem que porra é essa aí. Counter Strike ou Fortnite ou o que é isso? Ah, tudo ruim. Tudo ruim aí. Quem dá tiro mesmo é o Capitão Nascimento. Tudo fraco aí. Luma de Oliveira ou Luísa Brunet? Ah, Luma de Oliveira. Davids ou Pirlo? Davids. Amaral ou Cerveró? Amaral é... Cerveró? Amaral, lógico. Cerveró tem o olho caído também. Amaral. Agora que eu lhe briguei. Cerveró é aquele cara lá que roubou com uma desgraça. Aí, galera. Estamos terminando aqui. Mais um Pergunte para o Vampiro Sem Corte. Semana que vem estamos aí de novo. Mande as perguntas. Dê um like no vídeo. Se inscreva no canal. Tamo junto. Fui. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti